Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Bernardes. Eu sou criadora do canal no YouTube, o Império do Tarot com Cíntia Bernardes. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo projeto. Nosso, porque ele vai ser um projeto coletivo. Então, antes, eu quero falar rapidamente um pouquinho de mim. O meu canal no YouTube já vai fazer esse ano, em outubro de 2021, 5 anos de canal, 5 anos de existência. Onde praticamente todos os dias eu estou ali compartilhando vídeo, compartilhando conhecimento. No ano passado, eu lancei o meu primeiro oráculo, que é esse aqui, O Caminho de Vênus. E ele já está com a edição esgotada. Estou desejando aí, no final desse ano, trazer uma segunda edição gold dele. E logo após eu ter canalizado e criado e lançado o Oráculo Caminho de Vênus, me veio a inspiração de criar esse deck de baralho cigano em uma versão completamente diferente. Eu acho que a minha alma geminiana, ávida por conhecimento, muito curiosa, né? E já com essa energia aí, vivenciando a era de aquário e com o Urano no signo de touro até 2026, né? Urano em touro representa aí nós sairmos da nossa zona de conforto, buscarmos a transformação, a expansão de consciência, fazer aí revoluções, né? Eu sou uma colecionadora de oráculos, sou apaixonada por oráculos. E na minha coleção eu tenho, devo ter mais de 60 oráculos diferentes, entre decks de tarô, baralho cigano, runas e diversos oráculos que eu amo bastante. E o primeiro oráculo que eu tive contato foi o baralho cigano. Então, na minha trajetória que começou lá em 2009, tudo começou com o baralho cigano. E eu sempre vi aí os decks de baralho cigano sempre iguais, né? Com aquela simbologia antiga, lá na versão de Madame Lenormand, né? Petit Lenormand, que foi aí a criadora do baralho cigano. E eu comecei a ficar incomodada, né? E eu comecei a visualizar, assim, muitas cores, muita coisa high-tech mesmo, né? Muito colorido. E aí eu falei, eu vou criar um deck de baralho cigano completamente diferente do que nós temos. E nasceu, então, a versão A Era de Aquário. Então, são 40 cartas, nós temos aí as 36 cartas, né? Do baralho cigano. Mais quatro mensagens que são lindas, que foram canalizadas para fazer parte desse deck. Então, vocês vão gostar bastante aí dessas quatro cartas extras. Vai enriquecer bastante a leitura. Então, eu fiz questão que esse deck de baralho cigano, ele fosse feito aí com a melhor qualidade. Padrão internacional, né? E eu me inspirei em vários decks também que eu adquiri. Vários decks importados, né? E eu desejei muito trazer para o mundo essa criação, essa versão, que eu tenho certeza vai surpreender aí a vida de vocês. Então, é uma versão completamente high-tech. Existe muito hot stamp, muito brilho, muito colorido, né? As mensagens, o guidebook que acompanha o livrinho de explicações, de tiragens e tudo mais. Então, tudo feito com muito amor e carinho, tá? Esse lançamento, ele vai ser feito pela plataforma da Catarse. Então, a Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Ele é um deck mais caro, porém, é um deck super incrível, de qualidade maravilhosa. E eu fiz questão mesmo, né? De trazer aí ao mundo essa versão, né? Essa qualidade. Então, assim, tudo de bom está contido aí nesse deck, tá? Desde a embalagem, as próprias lâminas, né? As próprias cartas e o livrinho. Então, assim, tudo feito com muito amor, muito zelo, muito esmero. Porque eu faço questão de entregar pra espiritualidade e para o mundo sempre o melhor. Essa plataforma, ela funciona da seguinte forma. Nós temos uma meta a ser atingida. Então, você entra, você vai escolher quatro opções aí de decks, tá? Então, a primeira opção, você adquire somente o deck. A segunda opção, você adquire o deck mais o curso online de Baralho Cigão, né? Uma versão aí avançada. É um curso revisado, renovado também. Na terceira opção, já tem mais coisas aqui, eu tenho que ler. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Então, na terceira opção... Ah, eu esqueci de falar, gente. Ele acompanha uma mandala ativadora. É algo aí incrível, né? É um presente que eu trouxe pra vocês também, tá? Em todas as quatro opções, você ganha essa mandala ativadora. Que ela vai ativar a sua intuição, ela vai te conectar, a gente vai trabalhar com cristais. Então, é algo também, assim, incrível, ok? Na terceira opção, aqui, ó... Isso. Na terceira opção, você adquire o deck, o livrinho com as instruções e descrições das cartas, a mandala ativadora, frete grátis pra todo o Brasil, o curso online, né? De baralho cigano. Um pôster assinado por mim. É um pôster super lindo com uma imagem, uma carta lá, né? De uma das lâminas, tá? Uma caneca exclusiva e uma camiseta exclusiva. E na quarta opção, você vai adquirir o deck, o livro com as instruções, a mandala ativadora, frete grátis para o Brasil, curso online de baralho cigano, um pôster assinado por mim, uma caneca exclusiva, camiseta exclusiva, mandala de previsões para o ano de 2022, feita com o deck de baralho cigano, feita por mim. Essa mandala, ela vai em vídeo, tá? E o seu nome nos agradecimentos do baralho e uma hora de mentoria individual comigo. Então, tá tudo explicadinho aqui no site, né, da Catarse. É só você clicar no link, você já cai lá e olha. E também tem explicando as formas de pagamento, tá? Então, essa plataforma, ela funciona da seguinte forma, né? Nós temos ali uma meta, tem tudo ali, né, o gasto, para que vai. Então, tem tudo explicadinho lá no site da Catarse. E nós atingindo aí essa meta, aí a Catarse libera o dinheiro, né, para eu poder enviar lá para fazer, para a gráfica, para ser produzido, tá? Então, as entregas serão em novembro de 2021, novembro, né, nós estamos em agosto. E se por acaso a gente não atingir aí a nossa meta, o que eu nem penso, né, porque eu tenho certeza que esse é um trabalho lindo, que você vai se apaixonar, principalmente quem já conhece aí o meu trabalho, né, há cinco anos já no YouTube. Eu tenho certeza que você vai se engajar comigo nesse projeto e nós vamos aí superar as expectativas, ok? Então, é isso, meus amores. Clique aqui no link, já entra lá, já veja, já participe e vamos que vamos, porque temos muita coisa para fazer. Eu agradeço o seu tempo, agradeço o seu carinho e a gente se vê, tá bom? E vamos aí conversando no YouTube, vamos conversando no Instagram, eu vou informando vocês, né, de tudo que estiver acontecendo aí nesse nosso projeto e nesse nosso lançamento, que já tem um ano e três meses que ele está querendo nascer, né? Então, já tem um ano e três meses que nós estamos aí trabalhando nesse projeto, amadurecendo esse projeto e chegou a hora dele vir à luz e eu conto com você, ok? Que a Deusa te abençoe ricamente, muita gratidão, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. E o meu cameraman não estava aqui para desligar.